O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia realizou os procedimentos de inserção e lacração das urnas eletrônicas. A diretora-geral do TRE Rondônia esteve no depósito de urnas e acompanhou os trabalhos. Nós estamos vendo uma cerimônia de verificação das urnas. Por quê? Primeiro nós passamos essa semana pela cerimônia de geração de mídia, que é onde se extrai dos sistemas de candidatura e dos eleitores, os eleitores que vão para cada urna e os candidatos com os seus dados em cada urna. Em seguida, lacração de urna, então a gente insere esses dados e essa urna é lacrada na presença de todos. Essa cerimônia é conduzida pelos juízes eleitorais. E agora, antes de colocar essa urna na caixa para ir para a sessão eleitoral, se verifica para olhar se essa urna não está com algum problema. Tipo, essa urna já está lacrada, ela é colocada no balcão, liga essa urna para ver se ela está ligando no tempo real, verifica se a data e hora, porque ela tem um relógio, para segurança, cada eleitor que vota tem o horário do seu voto. Então se verifica se a data e hora está ok, se o número da urna e da sessão está correta com o número da caixa e é colocada nessa caixa para que não haja nenhum erro, nenhum equívoco. E cada urna com os dados do eleitor e do candidato seguem para a sessão correta, né? Porque cada eleitor está cadastrado numa sessão. Então essa urna vai com os dados desse eleitor. Então não pode haver nenhum equívoco, nenhum erro, nenhuma troca de urna. Então essa urna, após colocada na caixa, ela já segue direitinho para a sessão onde ela tem que estar no dia 28 de outubro. A inserção dos dados nas urnas eletrônicas ocorre de forma pública, na presença de juízes eleitorais, Ministério Público e demais órgãos interessados. A diretora-geral ressalta que a participação de todos é fundamental. Todos os trabalhos de manipulação de urna, de inserção de dados, são atos marcados, agendados e são feitas cerimônias públicas para realizar isso. Então a justiça eleitoral não manipula a urna de forma isolada, não existe essa possibilidade. A urna é preparada na presença de todas as pessoas que querem e têm interesse em participar, partidos políticos, candidatos. Quem preside essa cerimônia são os juízes com a presença do Ministério Público Eleitoral e os servidores. Em Rondônia, mais de 5 mil urnas eletrônicas de votação passarão por esse processo nas 29 zonas da capital e também do interior do Estado. E ficarão preparadas para o segundo turno das eleições 2018. E ficarão prontas até o dia 25 de outubro. O intenso trabalho é realizado em conjunto com acadêmicos e outras pessoas que se inscreveram para ajudar nos últimos preparativos. A expectativa é que tudo ocorra com tranquilidade no segundo turno. Todos esses aqui de camisa preta são voluntários que participaram do programa de apoio logístico voluntário da Justiça Eleitoral de Rondônia, a grande maioria universitários que vieram receber o treinamento e estão aqui como sociedade acompanhando todo esse processo. Então, para a Justiça Eleitoral, quanto mais transparente seja esse processo, melhor. A sociedade ganha e todos ficam mais satisfeitos com o resultado e mais tranquilos. Porque o que a gente pretende é que tenha paz no dia da eleição e que as pessoas, o eleitor principalmente, se sinta seguro, se sinta tranquilo para votar. Não vá votar assondado, não vá votar com receio, com medo. Pergunte da mesa receptora de voto qualquer dúvida que ele tiver. E aquele momento é o momento do eleitor.